Olá! Eu estou aqui em Porto Velho, Rondônia, para te contar um pouco mais sobre como é ser vegano no Norte. Eu sou a Tabata e mais um vídeo para o canal VegFlix. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para clicar nesse botãozinho que está bem aqui embaixo e acompanhar os nossos vídeos. Se você acha que ser vegano no Norte é diferente de outros lugares, você está muito enganado. A não ser pela variedade de frutas, legumes e verduras que a gente só encontra aqui. Açaí, Tucumã, Cupuaçu, Goma de Tapioca, Jambu, Pupunha, Rambutã, Bitomba e várias outras coisas que a gente só encontra no Norte. Interrompemos esse vídeo para agradecer os nossos patrocinadores Natural Science, que são os criadores da Vegui e do Lecoco. Que inclusive você pode encontrar no Vegasite, que é uma plataforma online onde você encontra vários produtos veganos que talvez não tenham na sua cidade. Sabe aquele monte de empecilho que a gente coloca nas nossas metas? Então, eles são apenas desculpas para adiarmos algo que nos tirará da nossa zona de conforto. Nós adiamos a academia, adiamos a reeducação alimentar e adiamos o veganismo também. Como se nós sempre precisássemos estar em um outro momento para essas coisas acontecerem. Para dar um start nos nossos planos e nas nossas metas. Eu me tornei vegana em 2013, lá em Manaus. Estou no processo desde os 12 anos e o veganismo era um termo desconhecido para mim. Eu nem sabia que era algo possível de acontecer. Eu nem imaginava que era uma maneira gostosa e possível de se viver. Em Manaus, na época, não tínhamos muitas opções de restaurantes e produtos industrializados no mercado. Como temos hoje. O boom do veganismo foi tão grande que ele está maravilhoso aqui no norte. Tanto em Manaus, eu estive lá recentemente e as opções são tantas que a gente fica até perdido no que fazer. O veganismo tem crescido muito aqui em Rondônia também. E a gente já encontra várias opções de industrializados no mercado. Desde embutidos, a queijos veganos. E todas aquelas coisas que a gente acha que são essenciais para a gente veganizar de vez. Mas isso só mostra que o movimento vegano tem crescido muito. Mas não que isso seja uma coisa essencial para você se tornar vegano. Todas essas coisas que eu mencionei não precisam ser vendidas na sua cidade. Para você aderir ao movimento. Se tem uma coisa que eu aprendi durante esses anos e principalmente vivendo no norte, por um período da minha vida. Foi a diferença entre alimentos e produtos alimentícios. A minha família viaja bastante e em nenhuma dessas cidades que a gente já passou ou morou. A gente encontrou dificuldades para compor um prato nutricionalmente completo e gostoso. Ou você aí vai me dizer que você nunca comeu um arroz com feijão, brócolis e batata na sua vida. Isso é opção vegana, isso é opção saudável e isso é opção vegana acessível e saudável. Então anota essa dica aí. Saia do comodismo, se desafie, busque o novo, se aventure, cozinhe, acerte, erre, mas tente. Nós só podemos falar verdadeiramente com propriedade sobre aquilo que nós já vivemos. Então, nesse ano novo de 2018, escreva o começo de uma nova história para você, para o planeta e para os animais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho